Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu juro, eu tô com um sentimento tão triste dentro de mim nesse momento Que eu preciso orar pra passar Amanhã eu vou falar com isso Fala, Eva, você é um ótimo fazendeiro, né, Pelé? Você é ótimo Porque até seus companheiros também são ótimos de alma O povo fala que a Deolene é suja por dentro Que é suja vocês Fica a Deolene no banheiro, vocês são nojentos, malucos Eu acho que foi a Débora Acho que não Sabe por que ela é a que mais me ataca? Não, acho que não Não, não, acho que não foi a Débora Ele disse que eu falei que não queria fazer o lixo Eu passo sem reclamar Ainda cuido direitinho Eu acho que foi a Deolene Pra mim, ou foi a Débora Ou foi a Deolene Nossa, Deolene, a gente já viu aquele lixo ali rasgadeiro Porque quando você falou no quarto Eu nem fiquei com tanta raiva Agora quando eu vi Rasgadão assim Mano do céu Safateza Banho de nojento Ficar rasgando lixo Ficar lixo na cama de cada um